Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o ciclo 4, mas antes de eu conversar com vocês sobre o ciclo 4, eu vou falar sobre o recebido que eu recebi hoje, tá bom? Mas antes de eu conversar com vocês sobre esse recebido, eu gostaria de falar pra você que é novo no canal, que não me conhece, eu me chamo Luciene, não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu postava, você receber a notificação, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante pro crescimento do meu canal, tá bom? E nesse recebido de hoje, quero mandar um beijo pra tia Maria José aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida e dizer que eu estou apaixonada pelo recebido de hoje. O recebido de hoje, na verdade, foi um recebido que veio pra minha sogra, mas é um recebido que abre portas aí pra uma nova parceria, que eu vou estar aqui falando e conversando com vocês. E depois de falar desse recebido, nós temos algumas caixinhas aqui que eu vou falar porque estamos no 5.4, 5.4 por mim não teria feito nenhum pedido, mas graças a Deus postei, vendi, pedi. Agora eu postei, vendi, não deu 80 pontos e eu pedi pelo digital, né gente? Porque eu não vou pedir três produtos pelo app 80 pontos, que vai dar uma graninha legal se eu posso pedir só aquele produto pelo digital. Então a gente tem que fazer essa, colocar sempre na balança aí pra gente não nos endividar por ter vendido um único produto, tem que ter muito pé no chão, tá bom? Então vamos lá falar sobre esse recebido. Acordei cedo, fui no correio rapidinho, peguei e estou apaixonada. Gente do céu! E hoje, lógico que esse recebido de hoje tem uma participação especial que eu vou estar mostrando pra vocês. A minha cameraman hoje é diferenciada também que é ela, então ó, eu vou estar deixando o Instagram dela aqui, vou estar deixando também a indicação do canal dela, que ela tem canal aqui no YouTube, tá bom? É a Maria Torres Laços, eu vou estar deixando pra vocês aqui. Então se você não conhece o canal da Maria Torres Laços, eu vou estar deixando pra vocês entrar e começar a seguir ela, porque a gente tem muito, muito, muito o que aprender, tá bom? Então o canal dela é Maria Torres, tá? Gente, ela faz cada coisa assim fora do normal. Eu tô apaixonada. E aí nós estamos conversando, porque a gente vai entrar numa parceria, como agora eu tô fazendo muito laço de... muita presente em caixas, eu acho que o laço de setinha, ele fica muito bonito na caixinha de visor. Como eu não tenho muita amanha pra fazer laço, talvez a gente entre aí numa parceria pra... ela tá fornecendo os laços pra mim, eu comprando dela, né, e num precinho bom, então eu vou estar deixando o Instagram, o canal dela aqui, pra vocês seguirem. Se vocês gostarem, vocês também podem chamar ela no direct e tá comprando com ela, que o preço dela é maravilhoso, tá bom? E o trabalho dela vocês vão conhecer um pouco agora. Gente, tô apaixonada. Olha esse... Dá pra ver, Sarah, direitinho? Olha esse laço, gente. Olha isso, gente. Olha o detalhe desse laço. Tô apaixonada. Vem, eu vou mostrar o da Sarah que ela tá usando, que a dona Lusta, minha sogra, deu três pra ela. Olha isso. Ó, a Sarah vai tá mostrando dela. Gente, olha esse laço. O detalhe desse laço, gente, que faz toda a diferença, é que eu vou mostrar pra vocês agora. Coloca esse no cabelo, Sassá. Ó, aqui embaixo dele, ó, você pode tirar, ó. Eu nunca vi isso, é a primeira vez, ó. Você tira ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês tiram e você pode usar só assim, tranquilo, e você pode usar o laço sozinho. Só que daí você não quer usar esse laço aqui, por exemplo. Você vai lá, pega... Olha esse da Minnie, gente. Eu tô apaixonada demais, ó. Aí você vem aqui, ó. Quer trocar, você vai aqui e coloca o da Minnie. Olha que coisa linda que fica, gente. Eu estou, assim, apaixonada. Estou apaixonada. Ó, olha aqui da Minnie. Que coisa mais linda que fica no cabelo, gente. Imagina uma criança com um laço desse. Coisa mais linda, né, Sarah? E aí, gente, ela mandou diversos. Mostra esse de pertinho, Sarah. Olha esse que coisa mais linda do mundo. Olha isso, devagarzinho que o pessoal vê. Olha esse. Olha esse de princesa, gente. Imagine a filha, a sobrinha de vocês, usando esse laço. Tia, estou apaixonada. E todos eles, você consegue colocar ele como tiara e sem tiara. Agora, um que eu tô realmente apaixonada aqui, gente. Olha esse laço, gente. Até eu usaria. Olha o detalhe. Deixa eu mostrar pra vocês o detalhe. O acabamento dele, gente. É algo, assim, lindo demais. Mostra esse de perto, Sarah. Olha esse rosa aqui, gente. Esse rosa. Coisa mais linda do mundo. E esse branco? Gente, aí tem todos os tamanhos. Hoje em dia é muita roda a gente usar, né, laço desse tamanho. Olha a coisa linda. Então, eu vou estar deixando o canal e o Instagram dela. Olha esse daí. E o detalhe é que você pode fazer a troca. Que eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez, ó. Você pode tirar e colocar. Vamos colocar, por exemplo, um menorzinho aqui pra vocês só ver como é que fica. Calma aí. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Um menor. Como é que vai ficar. Olha o detalhe, gente. Olha isso, ó. Então, nesse arco, ó, você coloca o que você quiser, o tamanho. Ó, mostra bem pertinho. Mas eu vou deixar aqui na tela o Instagram dela, tá bom? Tia, eu amei. Tô apaixonada. Ela é de Manguanguá. É assim que fala, Manguanguá. E nós, a Sarah, está apaixonada. Colocou rosa pra ela ver como ficou? A Sarah ficou enlouquecida. A Dana Lúcia falou, escolhe o que você quer. Ela ficou perdida sem saber o que escolher. Então, nós estamos apaixonada por esse laço. E a gente vai estar conversando aí sobre essa parceria que eu vou estar fazendo com ela pra pegar os laços pra eu poder colocar nas caixinhas de visor, tá bom? E é isso. Apaixonada. Deixarei o Instagram dela e deixarei também o canal dela aqui fixado no vídeo, tá? E aí, voltando aqui, vamos lá, gente. Ciclo 4 não tá um ciclo de estratégia, né? Não tem estratégias boas, não tem promoções boas. Tô vendendo muito boticário por causa que esse ciclo não foi um ciclo tão bom. Tô pedindo só o que o meu cliente pede. Porém, o que o meu cliente está pedindo agora não dá um pedido de 80 pontos. O que eu estou fazendo? Pedindo pelo digital, ó. A minha cliente pediu 4 caixas de sabonete aqui, ó. Feliz, tá vendo? E aí, eu peguei 4 caixas. Eu vou estar entregando pra ela hoje. Isso aqui foi um pedido, fechei em 2 dias. Menos de 2 dias chegou. Aí, o outro, também vou mostrar a Eudora pra vocês. O outro, que eu pedi pelo digital, gente. A caixa tá toda arriscada, com certeza. Minhas sobrinhas, ó. Eu ia abrir, mas acabei não abrindo. Tá vendo? A caixa nova, né? Nossos refis são gestos de amor e vida, tá? Ao escolher o refil da Natura, você se compromete com um planeta com menos lixo. Então, a importância aí de você comprar refil. Ó. Aí, depois eu fechei. A minha cliente pediu... Duas clientes pediu 4 fraganças dessa daqui de... O que foi, Sassá? Não mexe. Se não, a gente... Eu e a Sassá, que tá gravando hoje, hein? Ela é minha câmera, ela é responsável por esse vídeo. Depois, a minha cliente pediu 4 de erva doce. Eu não ia pedir pelo app, porque só 80 pontos. Eu fui lá, peguei 4. Depois, a outra cliente, logo em seguida, pediu mais 4. E eu peguei mais 4 de erva doce, tá? Antetranspirante. Está na progressiva, tá bom? E aí, ficou num preço bom. Outra coisa que a minha cliente pediu, que eu vou abrir, que eu estou curiosa pra ver. Vocês já conhecem essa necessaire? Conhece a necessaire aqui, ó. É... Nossa, gente! Eu imaginei que essa necessaire, ela fosse menor... Meu Deus! Ela é grande. Tecido bem gostoso, ó, do Crê para Vê. Sabemos aí do projeto, que é o Crê para Vê. É... A educação é tudo, né? Na nossa vida. Então, é importante. A gente sempre tá aí... É... Contribuindo com o Crê para Vê. Que a gente contribui com o quê? Com a educação do Brasil... Com a nossa educação, tá? Então, foram 3 necessaires. Duas é pra uma cliente só. E a outra é pra uma outra cliente, tá bom? E aí, foi esse... Esses pedidos do ciclo 4. Aí, agora, aproveitando, né? Chegou essa caixa aqui hoje. Da Eudora, tá? Da Eudora, gente, eu pedi 10 lápis. Você conhece esse lápis da Eudora? Tava na promoção. Você conhece ele? Ele é maravilhoso. Lápis Soul. Eu pedi 10, tá? Aqui. Porque é um lápis que tem muito boa saída pra mim. Aí, eu pedi uma base da minha cliente, que ela pediu. Número 15. Aí, pedi essa outra base, refio, porque eu não fico mais sem ela. Ela é maravilhosa. 55 eu uso, tá bom? E esse batom, nesse ciclo atual agora, ele está na promoção. Mas, eu já entrei no ciclo que começou hoje aqui pra mim. Hoje é sexta-feira, dia 3. Se eu não me engano, já começou e não tem nenhum deles. Então, esse daqui eu peguei no preço normal, porque já é venda. Esse batom aqui, gente, ele é queridinho dos meus clientes. Eu vendo muito, né? É um batom que só solta com demaquilante. E meus clientes são apaixonadas, tá? E aí, aproveitando também, já mostrando pra vocês, vou mostrar outro delivery que chegou. Olha, gente, até que peguei ali esses três produtos, eu pedi um delivery, mas só veio uma merraquinha de coisa. Não veio tudo que eu queria, porque estava indisponível. Esse boleto, esse daqui mesmo, deu dois boletos de 182 e 18. O que veio aqui? Veio mais uma base, a cor 55. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu não pedi a base da cliente, misericórdia. Eu pedi uma com 55, que é a mesma cor dessa daqui, 55, que é a que eu uso, e não era... Era uma 55, eu pedi duas, tá? E aí, o que aconteceu? Eu pedi errado. Então, essa vai ficar pra mim, eu vou pedir a outra da cliente, tá bom? Pedi esse tônico pra mim, que eu gosto de usar ele. Essa máscara aqui, micelar, é de cliente. E pedi esse perfume aqui também, que é de cliente, La Victoria, acho que é isso que fala. E pedi essa linha aqui do... É, da imprimência, tá? Que eu já tinha separado pra cliente. Essa linha veio a máscara, o finalizador e o condicionador, porque eu livi, o shampoo tem disponível, tá? E aí foi isso, gente. E veio de pedido, só foi isso. E veio essa amostra aqui do Eudora, perfume Eudora Roxo, tá? Gente, é... Pois é, esse foi o meu pedido. Ciclo 4 não tá lá essas coisas, então a gente tem que ter pé no chão. Se você vendeu aí no ciclo 4 e você não quer passar pedido porque vendeu pouca coisa e não deu 80 pontos, vai pelo digital e peça, que assim você não vai se endividar... Endividar, né? Se endividar com produtos que talvez você não quisesse comprar agora, tá bom? Então é isso, é muito pé no chão no que a gente vai fazer, o que a gente vai comprar, tá bom? Agradeço grandemente o carinho de vocês por mim sempre, que Deus possa abençoar cada dia mais a nossa vida, as nossas vendas, tá bom? E é isso, um excelente final de semana. Não sei que dia eu vou postar esse vídeo, porque hoje já é sexta-feira. E vamos postar, vamos divulgar, porque não tem segredo pra venda. O segredo da venda é você divulgar, é você poder ter um preço bom, é você poder buscar promoção pra ter promoção pros teus clientes, tá bom? Beijo! Deus abençoe grandemente!